notícias de última hora dá um conta de que Cedeão condena golpe de estado no Burkina Faso Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês para você quem não é inscrito aproveita se inscrever deixa seu like e ativa o sininho de notificações para que possa ser notificados a todos os vídeos que o canal for a carregar vamos para o conteúdo do vídeo de hoje segundo a DW Cedeão condenou de forma enérgica o golpe de estado no Burkina Faso onde militares destruíram esta sexta-feira a junta militar que tinha assumido o poder há oito meses a comunidade econômica de estado da África Ocidental Cedeão condenou hoje de forma enérgica o golpe de estado no Burkina Faso onde militares destruíram esta sexta-feira a junta militar que tinha assumido o poder há oito meses em comunicado divulgado pelo presidente da Guiné-Bissau Omar Sissoko Embalo que preside atualmente a conferência de chefes de estado da organização a comunidade econômica de estados da África Ocidental considera como inoportuno este novo golpe de estado no momento em que se registraram progressos no Burkina Faso entretanto a comunidade econômica de estados da África Ocidental destaca ações diplomáticas e esforços que estava a empreender naquele país para o seu regresso metódico à ordem constitucional o mais tardar A comunidade econômica de estados da África Ocidental reafirma a sua oposição se reserva a todas as formas de tomada e manutenção do poder por meios inconstitucionais e exige o respeito escrupuloso do cronograma fixado com as autoridades de transição para o Brasil. Ainda assim, a comunidade econômica de estados da África Ocidental adverte às instituições, forças ou grupos de pessoas que possam realizar atos que coloquem em causa o calendário de retorno à ordem constitucional ou que possam colaborar para a fragilização do Burkina Faso e da região. Informações a partir de Uagadugo, a capital do Burkina Faso, indicam que militares liderados pelo capitão Ibrahim Traor, anunciaram hoje na televisão estatal que destruíram o tenente coronel Paulo Henrique Sandalgo, Damiba, líder da junta militar que em janeiro passado havia dado um golpe de estado contra o presidente eleito Mark Rock Caboret. Damiba apresentou como motivo para a assunção do poder por militares por alegada incapacidade de Caboret em lidar com a luta do país contra os jihadistas islâmicos e hoje Traor acusou o líder da junta da mesma fraqueza. Vejam este vídeo. E aí 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 E aí